Olá Sagitariano, essas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para esse mês de novembro para todas as pessoas do seu signo. E para quem não me conhece, eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico. Então vamos lá, vou embaralhar as cartas. Enquanto eu peço para o meu Tarot, para que me dê as previsões para todas as pessoas do signo de Sagitário neste mês de novembro de 2022, aproveita e se inscreve no meu canal, clica aí no curtir, toca o sininho para você receber aí a notificação das previsões todos os meses. Então vamos lá, Tarot. Eu quero as previsões para todas as pessoas do signo de Sagitário. Já aproveito e te lembro que se você quiser fazer um atendimento com as suas previsões pessoais para 2023, a previsão do ano novo, você já deve reservar o seu horário. Entre em contato pelo WhatsApp, que está aí embaixo no vídeo, e agenda a sua consulta. Vamos lá, Sagitarianos. Para você eu tenho o carro, o imperador e a morte. Depois eu vou tirar para a sua área amorosa, para a sua área profissional, e hoje uma mensagem que vem de um baralho super especial. Então assiste. É um mês ótimo para você esse mês de novembro. Ele começa com grandes possibilidades. Então para você faz muito sentido falar que você está com energia total, muita disposição. A carta do carro, que é essa daqui, ela mostra que os seus caminhos estão se abrindo. Então existe mais trabalho, maiores oportunidades. Muitos de vocês vão viajar. E existe a possibilidade de crescimento e expansão. Inclusive, quando a gente pensa no profissional, a junção com a carta do imperador, ela é maravilhosa. Porque ela fala que essa abertura, esse movimento, a própria abertura da sua energia, te traz um momento de extrema prosperidade e realização. Isso vai acontecer pelos seus méritos, pelas suas qualidades. É o seu movimento. É você que vai atingir esse objetivo. Não precisa de nada nem ninguém. Você tem toda a capacidade de fazer esse movimento, atingir o seu objetivo e detalhes, só por você. A carta da morte fala que quando você atinge esse objetivo, algo se transforma na sua vida. É um final de um caminho para o começo de um novo. E isso significa o quê? Que você está na possibilidade de transcender algumas limitações e, principalmente, processos negativos, tanto no âmbito profissional como na sua vida pessoal. Então, essa mudança, esse abrir a sua energia, esse movimento que você dá, em função daquilo que é importante para você, se colocando em primeiro lugar, rompendo qualquer coisa que atrapalhe, te traz um limiar da sua vida. Onde você, literalmente, vai deixar coisas negativas para o passado e você, então, vai criar uma nova realidade. Provavelmente, algo muito melhor vai acontecer. Lembrando que você está entrando no seu inferno astral, ou seja, você está entrando no período do seu aniversário, é muito importante que você compreenda quais são os próximos caminhos para esse seu ano novo. Então, como você tem a Carta do Imperador aqui, nesse período pré-aniversário, é importante que você analise profundamente quais são os seus verdadeiros desejos, quais são os seus verdadeiros objetivos, para que, com eles na sua mente, você possa se libertar destes obstáculos que não te deixaram atingir esses objetivos ou ser feliz e realizado até hoje. É um momento, assim, muito importante na sua vida. Eu acredito que, num nível amoroso, existe um movimento muito forte para você se colocar em primeiro lugar também. Então, alguns de vocês vão se libertar, vão conhecer uma nova pessoa, e essa pessoa vai trazer uma transformação na sua vida. Outros, para quem é um homem, você vai se colocar em primeiro lugar, você, literalmente, vai focar em você, na sua energia. Se você for um homem, pode dizer que você se liberte das cargas do passado e você decida por um caminho que não te atrapalha na sua realização. Então, você deixa para trás coisas que estavam te atrapalhando. Se você é uma pessoa que busca um homem, se você tem um relacionamento com um homem, ou se você está buscando um relacionamento com um homem, existe esse movimento de abertura, a entrada de um homem na sua vida, sim, e essa relação, ela traz grandes transformações. Mas, num geral, você sabe que é um período em que você se coloca em primeiro lugar. Então, alguns de vocês vão entrar no relacionamento, sim, mas você não põe um relacionamento com uma coisa mais importante. E outros vão se colocar em primeiro lugar. Caso a relação esteja atrapalhando, literalmente vai deixar essa relação de lado. Não quer dizer exatamente a finalização da relação, mas quer dizer que você deixa ela no segundo plano e você olha para você. Agora eu vou pegar o tarô. Vou embaralhar esse tarô para tirar primeiro da sua vida profissional, depois da sua vida amorosa. Vamos lá. Tarô. Eu quero agora as previsões para a vida profissional e amorosa de todos os sagitarianos neste mês de novembro de 2022. Eu complemento com as cartas aqui e a gente tem uma direção mais firme nesse sentido. Então, vamos lá. Para o seu profissional, eu quero essa carta, que é a carta do Papa. Então, é o momento de você não tomar grandes decisões antes de se conectar consigo mesmo. É muito importante que você saiba que você precisa organizar os seus conhecimentos, os seus desejos, as suas vontades, para que então você tenha um movimento consciente e possa mudar aquilo que é importante. O Papa aqui, ele fala que para você que deu muito movimento nos últimos tempos ou para você que começa esse mês de novembro com muitas coisas acontecendo, é muito importante que depois que as coisas se abram ou você comece o movimento, você de tempos em tempos busque a sua sabedoria interior, busque analisar profundamente para que você possa tomar as decisões e entender o que você deve dar como um próximo passo. Ou seja, o que deve ser tirado, que você deixa para trás e quais são esses movimentos que você deve dar para que o seu profissional continue crescendo. Se você é um sagitariano que é um profissional liberal, esse mês de novembro ele te traz uma possibilidade de você ter uma nova estrutura mais próspera na sua vida profissional. Por esse motivo, é muito importante que você observe quais são os seus medos inconscientes e se liberte deles. É muito importante isso. A carta do Papa no Tarot Quântico, ela fala que a gente não quer lidar com as situações no primeiro momento. Então você faz esse processo de uma forma tranquila, mas depois você mergulha em todos os medos inconscientes que você tem de atingir essa prosperidade do imperador. Por quê? Porque não é um mês que você vai romper os padrões, limpando o negativo e abrindo a sua possibilidade para crescimento. São esses os padrões que você consegue transcender. E quando você transcende, você cria um novo ciclo na sua vida. É uma transformação. A carta da morte, ela fala do final de um ciclo. Pode ser um ciclo negativo, um ciclo repetitivo, um ciclo de inseguranças e o começo de um novo ciclo, um novo caminho, que sempre é mais próspero. Então, como todas as probabilidades do seu profissional são muito boas, é legal você observar quais são esses medos internos e lidar com eles de uma forma consciente para você poder atingir os seus objetivos. E fica aqui também uma mensagem. Se você está seguindo por um caminho, parece que está tudo dando certo e de repente esse caminho é cortado ou algo bloqueia momentaneamente, não se preocupe. Isso está acontecendo para que você possa observar quais são esses sabotadores internos que eu te falei, você possa se libertar e então transformar e transcender. Transformar a situação e transcender os obstáculos que apareçam. Então, isso é muito importante. Agora, vamos ver a sua vida amorosa. Esta daqui. Nós temos a carta número 19. 19 é o Sol. O Sol, ele fala de um momento onde você pode literalmente se conectar à sua alma companheira. Você pode literalmente ter uma prosperidade maravilhosa na vida amorosa. Quando ela aparece no tarot, geralmente ela fala do momento em que eu me conecto à pessoa certa. Então, o que acontece? Essa carta é maravilhosa. Por quê? Porque ela fala que você vai analisar muito. São os conflitos internos. Por quê? Porque se você está em uma relação, então vamos falar dos sagitarianos que estão em uma relação amorosa. Se você está em uma relação, nesse momento, olha aqui a carta do Imperador. É um momento em que você deve se conectar a você, colocar em primeiro lugar, olhar as suas sombras, olhar aquilo que você traz das relações passadas, olhar os seus medos com relação a este relacionamento ou até medos que você traz de traumas do passado e você conseguir liberá-los. Você transformar, transmutar. A energia para esse mês ela é bem disponível nesse sentido. Por quê? Porque se você está numa relação que não é a relação certa, quando você se liberta dessa carga, desses traumas e desses medos, você consegue naturalmente encerrar a relação, ficar bem com você mesma e se abrir para uma nova relação aonde você encontra a pessoa certa. Se você é uma pessoa que está numa relação amorosa boa, numa boa relação, o que acontece? É o momento de você conseguir acertar os pontos entre os dois. Então você precisa dessa conexão com você mesma, você precisa observar o que te faz se sentir mal de alguma forma ou te afastar dessa pessoa, quais são os conflitos que existem e você então ter um movimento para acertar isto com a pessoa. Por quê? Porque é um momento de grandes transformações positivas. Então você pode fazer uma faxina de coisas do passado, você pode acertar pontos pendentes entre vocês e principalmente você pode unir cada vez mais a relação. A energia da área amorosa é se conectar à pessoa certa. E para alguns sagitarianos que estão há algum tempo já nesse movimento de procurar relacionamentos, há um tempo sozinho e solteiro ou às vezes até com alguns relacionamentos, mas nada muito sério, o mês de novembro traz essa conexão com você, aonde você vai ver o que você realmente quer e você vai mudar a situação da sua vida. Em que sentido? Você vai sentir que você está querendo se conectar à pessoa certa. Essa é a grande mudança. Muitos sagitarianos que estão solteiros há algum tempo vão começar a se relacionar ou pelo menos se preparar para buscar essa pessoa certa, para se conectar. Por quê? Porque no geral para todos vocês a energia é de conexão com a carta do sol, com a alma companheira. Mas essa carta do sol ela bate em cima positivamente com o imperador. Nenhuma relação sagitariana será vivenciada neste mês baseada em dependências, em necessidades. Não é isso. Então, muitos de vocês vão pensar sobre a relação, sim. Sobre por que você está com a pessoa, sobre os sentimentos que você tem por esta pessoa, sobre o que esta pessoa traz e dá para você também. esse processo ele é importante. Por quê? Você está próximo de começar um novo ciclo na sua vida e você está querendo viver o melhor em todos os sentidos. Profissional, mas amoroso também. Então, fica a dica aí para todos vocês. E por último, eu vou pegar uma mensagem para os sagitarianos de um baralho aqui dos anjos. Lembrando que vale a pena você assistir depois desse vídeo aqui, um vídeo das previsões do seu signo ascendente e da sua lua para você saber como as pessoas estão te vendo e você está agindo nos seus impulsos e nos suas emoções também. Ok? Vamos lá. Mensagem, tarô, para os sagitarianos. Vou abrir aqui. Opa, difícil. Para você vem a carta das bênçãos. Uma excelente carta. Essa carta, ela fala o seguinte, que realmente, combinando com as cartas do tarô quântico, você está no momento de colheita, aonde a vida se abre, as coisas começam a dar certo, como se tudo estivesse a seu favor. E você realmente tem que se abrir e aceitar essas coisas boas da vida, receber as bênçãos, acreditar que você merece, que você tem méritos, que você merece. E principalmente, curtir. curta cada uma das coisas que acontecem na sua vida. Veja as bênçãos de aprendizado, de realização, de amor, de conexão, de companhia, de pessoas que você recebe na sua vida. Você conectado a essa energia das bênçãos faz com que as coisas ainda cresçam mais. E essa energia, ela vai trazer para você um equilíbrio emocional para que você possa lidar com todas as mudanças que estão aparecendo. Então ela é uma carta maravilhosa e incrível. Termino o meu vídeo falando para você deixar os seus comentários sobre o que você achou da previsão, para você se inscrever no meu canal se for a sua primeira vez e principalmente para você lembrar se você quiser saber como serão aí as previsões de 2023 para você e o que você deve fazer para seguir os melhores caminhos e sair das coisas negativas, faça aí a sua consulta de previsão para 2023 pelo Tarot Quântico. O WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique com toda a luz do universo, gratidão, namastê.